Para a união das frequsias de São Médio e Fez em Senhora da Hora, a nossa prioridade realmente é a ação social. Sabemos que realmente há pessoas que têm muita necessidade. E esta é, do meu ponto de vista, uma boa iniciativa, uma iniciativa que eu realmente me congratulo e dou os parabéns à responsável da ação social e da saúde, que é a Marta Dias, de fazer a festa do brinquedo, ou seja, cada pessoa traz um brinquedo exatamente para depois se oferecer àquelas crianças que mais precisam de um brinquedo nesta enquadra de talícia. Mas na verdade, o que está, o fundamental é que nós temos a prioridade exatamente nesta área, no sentido de termos reforçado as nossas rubricas, para podermos, naturalmente, acudir àquilo que nós já nos vamos apercebendo das pessoas que nos venham bater à porta, passo esta expressão. É sabido que este momento do Natal é um momento em que a família se junta, mas à volta, digamos, da festa da família. E eu acredito que o momento que o país está a viver seja um momento em que nem sempre seja possível, dar às crianças este momento como um momento de felicidade. Eu sei bem o percurso que fiz na minha juventude. Tenho origem numa família muito numerosa, com oito irmãos. E sei bem o quanto significava a pequena lembrança que os meus pais me davam no Natal. E portanto, nesta altura do ano, eu sinto sempre a necessidade de me aproximar destes momentos e de dar um pequeno contributo para que todas as crianças possam ter esse momento de felicidade. E é isso, no fundo, que faz eu estar aqui, como faz eu estar noutros espaços onde aconteçam iniciativas desta natureza. Eu sou responsável pelo Plur da Ação Social e, como saio das dificuldades das famílias hoje em dia, pensei que muitas crianças este Natal não iam receber um presente. O objetivo desta festa é precisamente esse, é colmatar essa falha na medida em que as pessoas que vêm à festa tragam um presente e contribuam para que cada criança fique um bocadinho mais feliz este Natal. Sim, nós ganhamos as eleições a 29, de setembro para cá. E foi assim, tipo, num mês, com o apoio de muita gente boa, o Zé Barbosa, a Papelaria Machado, que nos ajudaram a concretizar, pronto, vá, este sonho. Foram convidadas através das escolas, todas as crianças de todas as escolas, através das IPSS também, das coletividades, tentamos chegar a todos, espero que venham e que se divirtam e que façam uma criança feliz. A senhora adora isso a mamé. Não, a engariação é para ajudarmos as famílias careciadas das duas cidades. As crianças venham e contribuem com um presente que já não usem, que já não utilizem, que estejam em bom estado, que possam ajudar outras crianças. Quer dizer, na freguesia, em ambas as cidades. Em ambas as cidades. Eu queria homenagear, é assim que eu tenho feito, já nos espetávamos de ontem, homenagear a senhora de novo, da senhora de novo, Nelson Mandela. A senhora de novo, Nelson Mandela. A senhora de novo, Nelson Mandela. A senhora de novo, Nelson Mandela. Legenda Adriana Zanotto